Música Precisamos dar ou chegar nessa brincadeira Pois o nosso amor há tempo já morreu Não é necessário culparmos alguém Na verdade os culpados são você e eu Tudo foi bom enquanto durou Este sonho não deveria acabar A gente não soube respeitar um grande amor E pra aprender teremos que acordar Não passou de um sonho o nosso amor Um sonho tão bonito e tão real Eu não faço a parte que me toca Você por vingança faz igual Tudo acabou Não há mais volta Na realidade Estamos tão distentes Um casal separado Quando volta Nunca mais será Como herente Tudo foi bom enquanto durou Esse sonho não deveria acabar A gente não soube respeitar um grande amor E pra aprender teremos que acordar Não passou de um sonho o nosso amor Um sonho tão bonito e tão real Eu não faço a parte que me toca Você por vingança faz igual Tudo acabou Tudo acabou Não há mais volta Na realidade Estamos tão distentes Um casal separado Quando volta Nunca mais será Nunca mais será Como era Como era Em ti Eu não faço a parte que me toca Eu não faço a parte que me toca Eu não faço a parte que me toca Eu não sei